Olá, pessoal! Bem-vindo ao quarto vídeo desse Guia Definitivo da Canton Fair, que vai ser o único guia que você vai precisar para saber tudo sobre a feira. No vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouquinho como se localizar na feira e como encontrar o produto que você está procurando. Fica comigo nesse vídeo que você vai saber mais sobre isso. Vamos lá? Fica comigo, pessoal! Para saber qual fase você deve vir. Se você já está na fase, no período que você deveria estar aqui na feira, então está na hora de você saber onde é que você vai encontrar o seu produto e conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura da feira. A estrutura da feira é dividida em três áreas. A área A, a área B e a área C. Então, se você vê, ela forma um T aqui, nessa área aqui. Então, é um T grande que divide essas três áreas. E em cada área são diferentes pavilhões. Vamos entender um pouquinho melhor como é que se separam essas áreas. Na área A, você vai encontrar os pavilhões 1 a 8. Na área B, você vai encontrar os pavilhões de 9 a 13. E na área C, você vai encontrar os pavilhões de 14 a 16. Basicamente, se você souber onde é que você tem que ir, só pelo primeiro número, você sabe se vai ter que ir na área A, B ou C. Se você reparar aqui nessa foto que eu vou colocar, você vai ver que o número dos pavilhões estão marcados pelo primeiro número, nesse caso aqui, ponto um segundo número. O que significa ponto esse segundo número? Esse segundo número significa o andar daquele pavilhão. Então, assim, diferentes áreas da feira têm diferentes andares. Então, no caso da área A, são dois andares. É o andar subterrâneo e o andar superior, como se fosse um andar em cima e um andar embaixo. Já na área B, são três andares. Tem a área térrea, um andar em cima e um andar embaixo. E a área C é a única que tem quatro andares. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, é importante você saber esses números e essa estrutura. Então, o 1.1 é o primeiro andar do pavilhão 1, que fica no A, 1 ao 8. Já o 12.2 fica no segundo andar da área B, porque o 12 está entre os 9 a 13 do B. E se você precisar ir no 15.3, você sabe que está no C, porque o C é do 14 ao 16. E ponto 3 significa terceiro andar. Em todas as entradas da feira, vai ter vários mapinhas descrevendo todos os produtos que tem na feira. Eu vou colocar uma foto aqui. Então, com essa foto aqui, você vai ter que saber, na verdade, o nome do seu produto em inglês. E com isso, você pode pesquisar nos diferentes grupos, assim por cor, eles separam aqui por cor, qual vai ser a linha de produto que você está procurando. E você está vendo esse vídeo e não está inscrito no canal ainda? Caramba, hein? O quê? Você já está inscrito? Então lembra de clicar no sininho, né? Porque assim você vai receber as notificações dos vídeos futuros. Se não está tão claro, vamos supor que você está procurando produtos relacionados a jardim, você vai na área de jardinagem. Se você está procurando produtos de eletrônico, você vai na área de eletrônico. Se você está procurando produtos de máquina, você vai na área de máquina. O único detalhe é, essa feira, eles não deixam muito segmentado. É assim, por exemplo, auto peças. Tudo de auto, moto, peças está ali. Não importa se é pneu, se é farol, se é acessório, fica bem misturado mesmo. Eles fazem dessa forma de propósito, para você ter que caminhar todas as ruas do stand e encontrar produtos que talvez você não tinha pensado que poderia colocar na sua linha, e você vai encontrar. Então assim, às vezes você vai ter dificuldade de encontrar o seu produto, se ele não for tão simples, né? Ou se ele for bem específico. Como é que você faz se você não encontrar o seu produto? Uma das melhores maneiras que eu te recomendo é, na entrada de cada pavilhão, você vai ver que tem uns totens, uns computadores, né? Que você mesmo pode ir lá digitar. Com o nome em inglês do produto, se você digitar, vamos usar esse exemplo aqui, procurando mochilas ou malas, né? Então se você procurar malas, digitar malas em inglês, ele vai te mostrar opções de onde estão os stands localizados nessa fase. Aí ele vai te dar um número exato de onde está essa empresa. Vamos supor 13.3, né? Ou seja, 13, a gente já sabe que fica no B, ponto 3, no terceiro andar, e assim por diante. Depois disso vai ter a letra e o stand. A letra significa a rua que ele está. Porque imagina assim, um pavilhão de comprido, a primeira rua é a rua A, a segunda rua é B, C, D, e assim por diante. Então você consegue localizar esse fornecedor fácil. Se você não está conseguindo encontrar o seu produto, você tem que conferir nesses computadores aí para você dar uma olhada. Se você não está conseguindo, ou você não sabe o nome em inglês, pergunta para algum conhecido para te ajudar a procurar. Pergunta para com quem você está de suporte aqui, né? Para ajudar você a encontrar o seu produto na feira. E aí, quando você estiver caminhando de um pavilhão para o outro, você vai ver empresas que ficam no meio das ruas, né? E essas empresas, elas não vendem produtos. Essas empresas, elas vendem designs, conceitos e serviços. Se você não está interessado em designs, alguém para desenhar um produto para você, que vão cobrar para fazer esse desenho, para você ter esse direito, e você nem precisa parar. É muito comum também, você às vezes estar em um stand e as pessoas pararem você pedindo cartão ou pedindo para você, se você está interessado em um produto específico. Você para, olha se é, mas eu não recomendo você perder tempo com isso e vai direto no seu produto, tá? Então, vai direto na área que você precisa ver e olha com calma ali. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo do canal. Agora você entendeu um pouquinho de como funciona a estrutura da feira. Eu acho que vai facilitar você andar por ela e encontrar o que você está procurando. Se você gostou do vídeo, lembra de clicar curtir aqui. Lembra de deixar seu comentário se você está vindo para a gente se encontrar. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho